Meu Deus do céu, tá ouvindo? Este é Flat Out 3, não se confundir com o Falau, pelo amor de Deus Esse aqui acontece de estar no ponto mais baixo da Steam, como um dos piores jogos Ó, pô, o menu dele é duas mil vezes melhor, ó Tem modo corrida, modo desafio, modo Splat Out, Zombie Splattering Ah, é o modo zumbi? Porque se é um jogo de corrida e o jogo de corrida for ruim, no modo de corrida já não tem nem porque ele existir, né? Novo, nunca antes dirigido Olha que novinho, olha que nunca antes dirigido o carro Eva Mentos Pô, essa daí deve derreter na boca Tá Graficamente falando, assim Beleza Um carro me bateu um tiquinho assim e eu voei perfeitamente entre a grade do bagulho E me fui embora Bom, o jogo é menos bonito do que eu esperava que ele iria ser Pra um jogo de 2011 Que é há 10 anos atrás, mas não é no passado longínquo Parece um jogo mobile De 2011 Até agora tá tudo bem Fora os gráficos do jogo serem um cocô E ele meio que não ser muito divertido, assim, em geral Não tô entendendo as reviews tão negativas da Steam, cara Agora, se ele vale 20 reais E acreditem que foi o preço que eu paguei por ele Eu acredito talvez que não Assim, em termos de diversão Tá falando cedo demais É que eu não consigo imaginar como é que isso aqui vai piorar mais muito Ó, tem até nitro Aqui Pode ser porque eu não sou fã de jogo de corrida Então pra mim isso não... Ok Pô, meu carro tá ficando fodido Mas acho que é a parte da premissa Olha lá, ganhei em nono Olha que tranquilidade Tá, o modo corrida dele Tranquilo Mas vamos ver aqui Aquele outro modo Esse modo aqui É o meu interesse Dessa vez não vou de zário de novo Vamos de vim dizer o falso Aqui, zim ben zim Pressione o botão de ejetar para ejetar Tá É o meu teclado Não veio com o botão escrito Botão de ejetar Então... É... Não é esse Nem esse Nem esse É esse aqui Eu acho que... Acredito finalmente que esse aqui é o botão de ejetar Eu acho que eu tenho que me ejetar E me bater o máximo possível naquele negócio E fazer com que o meu personagem se exploda O contrário ocorreu Assim, eu acho que esse jogo Sofre de um pequeno problema Que é não ser divertido Até me lançando por aí Que eu deveria estar muito feliz Tendo um momento mais legal da minha vida Tem que ir no alvo Mas como? Cara, esse jogo aqui tá me deixando deprimido, cara Pera Foi Foi demais Aqui, 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 ó A gente vai e corre aqui Bate, estoura Knock, estoura Segura pra trás Segura pra trás Segura o pulo Agora vai Cês viram como foi? Cês viram como foi? Pra caralho Caralho, que jogo insportável, velho Eu vou mais última vez, cara Se não, vamos no modo zumbi Foda-se o modo pular no moinho Hi-ha Na moral Mano, esse jogo saiu em 2011, mano O jogo que saiu em 2011 parece um jogo de celular É isso aqui o jogo Esse aqui é o grande modo zumbis Eu ganhei um achievement Eu ganhei um achievement Eu ganhei dois Eu ganhei dois achievements Se esquece? Sou melhor ainda do que eu estava planejando ser Valeu, Steam É isso aí mesmo que eu quero Conquista simples Pra eu fazer absolutamente nada Lembrando que GTA 4 Saiu em 2007, eu acho E esse jogo aqui em 2011 por aí Talvez mais até do que 2011 Na época desse jogo aqui já tava quase saindo GTA 5, gente Qual o maior combo que a gente consegue fazer nesse jogo aqui? Correndo a milhão pelo Brasil Esse jogo é um poço de diversão A diversão é tanta Que eu vou me divertir pedindo reembolso dele Daqui a pouquinho já Cara, acho que esse é o jogo mais rápido Que eu vi como ele era ruim, cara Cancela esse Cara, eu tô tentando achar alguma Algum fator de redenção pra ele Que maravilha Ah, eu tô destruindo ele sim Que diversão Caralho Caralho, que diversão Cara, eu tô sentindo A diversão passando Pelas minhas veias Ai, que da hora Ai, que demais Cara, a física dele é toda Desengonçada Acho que deve ter um modo De corrida melhor No Garfield Kart Eu devia estar jogando Garfield Kart Essa é a verdade A gente tá claramente Tendo um momento De ultra diversão aqui A par com as lives do Alan Zoca De Red Dead O negócio tá tipo Mesmo nível assim Mesmo exato nível Tô ansioso já Pro momento que eu tiver Que ficar catando por aí Barril Porque eu não tô mais achando Esse vai ser também O momento mais épico da stream Vocês vão ficar Nossa, que da hora, mano A parte que ele achou Um barril foi épica E veio pra ficar Ó o Rocket League Caralho, o Rocket League Se inspirou Ou até roubou Esse jogo aqui Descaradamente, hein Beleza Tamo junto, rapaziada Meu carro explodiu Cara, esse jogo É o equivalente visual A viver no mundo No Mad Max Não é o visual do Mad Max A diversão do Mad Max Ele é o equivalente Ao apocalipse visual Big Battle Massive 24 Vamos lá 24 jogador Tentando se quebrar No Kansas É isso que eu quero Vamos lá Vamos pegar um carro Que pareça resistente Pareça tunado Só tem esses dois Vamos lá Foda-se Pegar um cara que pareça Resistente e tunado também Esse cara aqui Cara, tamo A gente tá batendo de carro No Kansas Quão ruim pode ser isso Beleza, é um modo destruição Só que tu cai num buraco E tu não morre Pô, cara Que emoção Eu tô achando que tá Todo mundo contra mim aqui, hein Eu dentro dessa caçamba Dessa O que que tá acontecendo Os carros tão tudo piscando Os carros do jogo tão tudo piscando Ninguém consegue reviver De tanto carro Andando no mesmo lugar, mano Mano, todo mundo me odeia Encontrei o verdadeiro jogo Bully Gostaram dessa, cara? Na moralzinha mesmo Como é que se diverte? Como é que joga isso aqui? Que isso, cara? Ganhei um ativo Eu acho que eles queriam dar Conquista pras pessoas Só por elas tentarem jogar Qualquer um dos modos do jogo Ó, o jogo tá dizendo que isso aqui É um modo infernal de dirigir Porque é de noite Vamos ver quão verdadeiro é esse fato Vamos ver quão verdadeiramente infernal É isso aqui Com um homem chamado Eric Velocidade Cara, parece a mesma coisa Só que de noite Pô, é um contra um só? Mano Meu carro tá na merda já Acho que eu tô começando a entender Mano, nenhum outro cara tá Mano, o bot não tá conseguindo lidar, mano Pera aí Hã? Tinha uma pla... Nossa, mano O level design disso daqui É diferente É diferente de qualquer outra coisa Que você já viu na vida Eu juro Você vai se apaixonar Nas estradas do Alabama Um homem corre o mais rápido possível Para beijar sua prima na boca Será que ele irá conseguir chegar a tempo? Cara, é sério Tem algum modo nesse negócio aqui Que presta? Modo velocidade Vamos lá Vamos lá Fórmula 1 No Cazaquistão Por que não? Mano, o som de tiro Que o bag... O Cazaquistão? O Cazaquistão As pistas caem? As pistas quebram no Cazaquistão? Não valem a pena? Pessoal que gosta de jogos de carro aí do chat Poderia me dizer se isso aqui é um jogo bom de carro? Isso aqui com um disco normal de jogos de carro? Eu não sei Eu não jogo Pelo visto, todo mundo fez o mesmo eu Naquela... Meu Deus, tá todo mundo se estourando Sim, esse jogo é super realista Olha lá Aquele lá é o único cara que ainda tá na minha frente Eu vou passar dele Eu vou vencer a corrida Eu não passei dele Eu não venci a corrida porque são três voltas O que que eu tô falando? Cara, que diversão Eu só quero tentar ganhar isso aqui Pra ver o que que eu ganho De ganhar um jogo desse Eu sei que tempo da minha vida eu tô perdendo Jogo realista Viga de isopor e mato de chumbo Eu paguei 20 reais por esse jogo E cada momento parece valer mais e mais a pena Corridas ganhas, 11 Hã? Total playtime, 9 e 40 9 minutos só se for Corridas jogadas, 20 Eu tô muito confuso Eu não joguei isso por 9 horas E eu posso garantir mais do que 100% Eu não joguei isso aqui em 11 corridas que eu venci Porque eu sou incapaz de vencê-las Eu acabei de comprar e instalar esse jogo Eu estou com medo Esquema pra não deixar pedir refund Nem fudendo, nem fudendo Eu tô olhando aqui, eu tô abrindo Steam Flatout 3 Playtime, 35 minutos Não é nem 9 horas e muito menos 9 minutos Esse jogo é um erro Vamos nunca mais comentar sobre isso daqui Vamos fingir que isso aqui não aconteceu Não é nem 9 horas e muito menos 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 10 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 horas e muito mais 10 horas e muito menos 10 horas e muito menos 10 horas e muito mais 10 horas e